Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Na festa, Bruna e Larissa mandam em direta para queguem uma música. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Quer saber da minha vida? Não sai do queridômetro. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam de Larissa e Bruna? E está procurando conversa com quem e mandando em direta para ela, para ter treta. O que é que vocês acharam disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!